Agora vamos falar sobre a farmácia popular. Muitos cariocas irão ficar sem os benefícios que ela oferece, pois dezembro é o último mês que ela irá funcionar. O governo anunciou nesta semana que as farmácias populares de todo o estado estão com os dias contados para fechar as portas. O motivo é um novo projeto do governo de cadastramento de idosos através de um cartão que daria o desconto em farmácias comuns. Mas, segundo a população, essa nova medida não está funcionando. Para quem necessita dos serviços, reclama. Isso me deixou muito triste, eu já até falei em uma outra entrevista agora mesmo, porque é um programa que está dando certo. Então, o que está dando certo não é para acabar, é para continuar. E tem uma coisa que nós temos que falar, que esse programa da farmácia popular, além das fraldas, ele faz um trabalho social, de atendimento a essas famílias, um acompanhamento. E tem também essa questão importante das pessoas que têm um salário baixo, porque a maioria dos aposentados ganha um salário mínimo. E tem remédios caríssimos que eles não têm condições de comprar. E aqui, através da farmácia popular, eles têm essa condição de comprar. Tem as pessoas com pessoas deficientes, que precisam de fralda. Então, essa farmácia não pode acabar. Primeiramente, também, que vai acabar com os empregos. Essas pessoas estão trabalhando. Então, a partir desse dia que está aqui, são mais pessoas desempregadas na cidade. Nós não podemos aceitar. O nosso governador foi reeleito. Se ele foi reeleito, é porque a população confiou nele. Então, agora, ele deve retornar, trazendo benefícios à comunidade, à população. Não retirando os benefícios que tinha antes. Dona Jussária compra fralda para seu pai há mais de um ano. E agora, ela conta que não sabe o que vai fazer. Eu não sei o que vou fazer, porque meu pai usa fralda direto. Já há mais de um ano que ele está usando fralda, tem facilitado muito a vida do meu pai, porque ele ganha salário mínimo. E eu pensei que a farmácia fosse até crescer, vender outros medicamentos do governo para a gente. Então, eu não sei como vai ser. Agora, daqui por diante, como ele vai sobreviver. Comprar na farmácia fica quase que inviável. Com certeza, porque a farmácia é muito mais cara a farmácia comum. Mesmo que elas vendam com desconto, o desconto dela não chega a ser como aqui. Entendeu? O desconto aqui é muito grande. E eles marcam a dada da gente voltar. Então, facilita muito para uma pessoa que ganha salário e que usa fralda direto. A unidade de Nova Friburgo existe desde 2003. De lá para cá, cerca de 2 mil famílias se cadastraram para receber os benefícios. Mas com o fechamento da farmácia popular, não somente a população que irá sair perdendo, mas também os 285 funcionários das 19 unidades do estado do Rio de Janeiro que já estão cumprindo o aviso prévio. Agora eu vou ter que procurar um outro lugar, né? Porque, assim, um projeto desse, acho que não deveria acabar, né? Porque não só para minha mãe, como para outros idosos que necessitam de fralda, medicamentos, entendeu? O governo, ou não sei lá quem está fechando esse projeto. Deveria ver o lado das pessoas que realmente necessitam desse material que tem aqui na farmácia. E voltando pouco menos de um mês para o fechamento das portas, já são poucos os medicamentos encontrados na farmácia popular.